tá gostosinho, tá uma maravilha, tá uma maravilha, nunca esteve melhor, já esteve melhor eca viado, babou no trem da mulher é tudo, eca mano, ela não vai beber isso viado, ela não vai beber ela vai jogar fora, na moral mesmo, já pegou HPV? cê é louco irmão, lógico que não, agora tu pegou, cê tá toda de beijo né? posso comer agora, ou eu tenho que esperar que tá maduro? ai caralho, que caralho tudo bem? tudo bem então, tava te olhando ali de longe, te achei o xuxuzinho oh mano, ele é muito doente, viado eu fiquei até tímido quando te vi eu nunca beijei na boca, cê pode me ajudar? aham aham, aham, aham você beijou alguém que vomitou? não agora tu beijou que otário oi oi você é pobre? oi você é pobre? não não? nossa, eu logo ouvi que você não era pobre tá usando a base da Virgínia, né? seu garoto é propaganda dela é? caralho, é pior que agora que eu reparei, menino mas deve ter um quilo de base aqui tá parecendo um batate e batata você faz meu tipo que otário, véi que otário ai credo ai credo, nossa ai credo ai caralho então, tu já pode me dar um beijo eu namoro, filha da puta o que faltou bebida, vem cabelo ai perguntar uma coisa já beijou o Naruto? não Sasuke! 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 ó véi eu vou falar assim na moral mesmo, véi tem gente que nasce tem gente que nasce com mais time tem gente que nasce mais normal e tem gente que nasce igual mosquitão, viado é zero vergonha de nada não tem vergonha de nada, véi mas o pior de tudo é isso é por isso que ele faz essas merdas porque no final ele ganha a porra do beijo tá ligado? no final ele ganha a desgraça do beijo então é por isso que ele faz foda-se já beijou o evangélico? saravá saravei saratecomei amém amém saratecomei amém te comerei te comerei se tu me dá um selinho eu te dou uma benção me dá uma benção um selinho um selinho amém amém tudo bem? bem deixa eu te perguntar é tu já beijou auxiliar de limpeza? não é que hoje eu tô passando rodo eu não consigo ter vergonha eu não consigo ter vergonha eu não consigo ter vergonha ah, tomar no cu, porra caramba ah, vai se fudir quer que eu te beijo, meu? verdade é minha beija 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 agora é o poder da fama e ele se fude mano ele vacilou em não ter falado é o poder da fama sabe por que aconteceu? cê sabe por que, né? cê sabe por que isso aconteceu, né? ela foi lá o amigo dela falou quem era o mosquitão e ela voltou pra beijar cê está ligado nisso, né? foi isso aí, né? pois é oi, tudo bem e você? melhor agora ah, que isso pô, você não é aquela famosa? claro que eu sou famosa a glória do Madagascar trazer o tomal tomal prazer posso dar um grão? pode olha aí mano, olha isso vai tomar quando eu ah, eu olhei pra você lembrei da minha infância quem? olhei pra você lembrei da minha infância por que? você parece um bom bolê ótimo trabalho que cê faz, irmão pega as loiras solteiras aí ninguém perguntou nada pra ele chegou aí? já pegou saco de lixo? não deita no chão ele é um saco de lixo ai, eu vou ter que recusar eita, cara recuso vou recusar por que? é, eu gosto de mulher não, viado aí é foda, mano vai te tomar no cu, véi numa porra viado numa porra de uma desgraça de uma festa dessa o cara ela recusar um lourinho desse aqui um lourinho é difícil entendeu? por que ninguém tá recusando um mosquitão? quem vai recusar o lourinho? claro que ela gosta de mulher, porra claro ou não que a Zé não gostou mesmo do cara e meteu essa, entendeu? oi? não é de mulher não é de mulher não é de mulher eu sou o que? sou mulher, tio já pegou McFig? não graças a Deus não oh meu Deus do céu essa aqui não dá pra beijar não cês tá percebendo aqui, né? essa não dá pra beijar não se cê não ligar de pegar umas 30 baba entendeu? mas essa aqui não dá pra beijar não só se o cara não ligar se tiver de boa ninguém tá puro eu posso ser o McFig e tua ave olha aqui olha lá, não tem como não o mosquitão tá bem aí ele tá pelo entretenimento ele beija, mano ele beija todo mundo tá foda-se é brincadeira você tá com essa banda em homenagem aos piratas? sim vamos fazer aqui né os piratas? como que os piratas faziam? eu solto o leitinho e cê fica com a unha oi posso chocar um ovo aqui? pode não para, para viado papá papapá 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 mano, tem hora que eu acho que a mulher beija ele pá, ele sai fora logo tá ligado? igual ele faz a merda dessa que a mulher fala, vou beijar essa desgraça logo que ele sai de pé de mim ela beija e ele vaza papapá 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 Eu no meu auge? No meu auge? No auge do quê? Eu tô no meu auge Do quê? Conheço MCG? Conheço Eu que é padrinho, hein? Sério? Nunca te vi Sabe aquela mina do pornô do MCG? Não Era eu lá, de peruca Não cheguei a ver isso Celinho? Só o Celinho Olha aí, mano Tá vendo aí? Olha o que eu falei Mano, ela não quer Ela não quer Mas ele tá enchendo tanto saco Mano, não foi o que eu falei Não parece com o que eu falei agora? Fala a verdade Não parece com o que eu falei? Na moral mesmo A mulher com o Celinho Só um Celinho Aí beija E ele sai fora, entendeu? Ele sai fora É igual, véi Tá tudo bem Olha lá Mas é foda Beijou de língua, né? Porque já tava querendo Agora é Agora já não pareceu Mas que aí beijou de língua, né? Chucu Chucu Lalo Auduba Chucu 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 Então você gosta de um futebol? Lógico. Já pegou militão? Não. Eu te pego também. Eu achei não. Meu pau na sua mão. Eu acho que ela mandou ele se fuder ali. Eu acho que eu vi. Eu fiz a leitura labial. Não terminou, não, mas deu pra perceber. Faz meu tipo? Por quê? Eu adoro uma moça bonita. De dentinho separado. Ah. Pra que falar isso, viado? Pra que, viado? Eu vou te apresentar o meu melhor ângulo. Pra mim que você me acha bonito, beleza? Beleza. Esse é meu melhor ângulo. Ela vai beijar ele não, viado. Ela não vai beijar ele não, viado. Mano, ela não vai beijar ele. Não tem como, mano. Não tem como. Me dá um selinho, vida. Ô, vida. Ah, não, viado. Ela baixou pra beijar ele, mano. Que des... O quê? Ai, meu Deus do céu, viado. Como assim, viado? Como assim, viado? Eu beijei no frango atado. Foi brincadeira. Ai. Ai, ai. Se você pede um beijo, eu te dou. Não é porra nenhuma. Toma, eita porra. Você tem piercing na boca, no nariz, na orelha. A pergunta que não quer calar. Tem piercing na buceia? Eu já pego animal, pico. Não. Ele perguntou. Ele perguntou, mano. Ele perguntou, tropa. Ele perguntou. Não me beijou. Não me beijou. Vai tomar no cu, mano. Ele fala que essas festas é de doido. Já ajudou o próximo? Já ajudei. Pô, é que eu queria chupar seu pirulito. Se você é uma pessoa humilde, você vai ganhar mil seguidores. Eu vou divulgar seu Instagram. Divulga aí. Aproveitar que eu já chupi teu pirulito, né? Não. Obrigada. Não. Ah, não. Helene. A gente namora. A gente namora. Eu e ela. Ah, namora. Namora. Aham. Beleza. Namora. Namora. Aham. Sim. Eu vou voltar pra vocês entenderem o quanto eles dois namoram. Eu vou deixar vocês entenderem. Eu não vou falar nada, não. Senão é perigoso. É. A gente namora. A gente namora. Aham. Ela. Você é gay. Eu sou também, mas eu namoro ela. Aham. Tá. Porque esse cara tá mentindo. É brincadeira. É, o meu amigo falou que corta o cabelo no mesmo lugar que você. Sério? Vamos aproveitar que eu conheço esse cabeleireiro que é seu amigo. Vai cortar esse teu matagal aí. Mano, que bicho. Viado. Mano, ele é muito maluco, viado. Olha a desgraça que ele fala pra uma mulher, mano. Já pegou o lutador de cara? Não. Dá um espaço aí. Dá um espaço. Dá espaço. Dá espaço. Dá espaço. Aproveita que minha faixa é rosa. Doni, doni, te salami, mingui. Quem eu vou beijar é você. Ah, não. Vai tomar nunca. É combinado. Não, tá, amiga. É combinado. É combinado. Trope, é combinado. Canal do Mosquitão. Já tô exposed aqui. Tudo combinado. Tudo combinado. Tudo combinado. Canal do Mosquitão. Tudo combinado. Tu tem a cara do meu irmão mais novo? Isso é bom? É. Ele é trans. Eu sou cis. Eu sou o quê? Ela falou? Trans. Eu sou cis. Eu não sei. Desculpa. Mas eu não sei o que significa, mano. Eu não sei o que significa. Eu não sei o que significa. Que gosta das duas. É bi. Mas não era bi o nome? Agora é cis agora? Mudou o nome agora? Era bi antes. Agora mudou ou tem diferença? Bi e cis? Tô por fora, viado. Tô por fora. Tô por fora. Tô por fora. Voltou a jogar futebol. É brincadeira. Universitária? Sim. Mas faculdade do que, amiga? Faço direito. Direito? É. Vamos fazer um filho direitinho? Aí ele beijou. Mano, que porra, viado. Dá pra aí, pras mulheres interesseiras. Pras mulheres interesseiras? Não façam isso. Façam. Façam sim, mano. Façam sim. Se puder pegar um cara besta, que tem dinheiro, e tomar tudo dele, tome. Faça. Deixa eu te interromper. Deixa eu te falar uma coisa. Eu odeio o Murilo. Eu quero que ele se foda. E você queria assistir essa merda? Então eu quero que você se foda, Murilo. Caralho, ela falou que odeia o Murilo, entendeu? Odeia o Murilo, chamou essa merda, chamou o vídeo dele de merda. Cara, ela fodeu tudo. Merda não. Você tem seu trabalho. Foda-se, Murilo. Vai tomar no... Gente, eu nasci pra ser repórter. Dá um clube. Vixe, Maria. Fodeu. Gente, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Vai falar do Murilo de novo, quer ver? Agora, repórter sou eu, entendeu? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Certo. E ele não. E outra coisa. Certo. Lógico, a minha amiga Fernanda, fica o Leonardo. E o Murilo? O Leonardo sai em busca das meninas que tem 12 anos. Não, aí é foda. 12 anos não, moça. Aí é foda. Gente, 12 anos? Não, moça. Aí não, fia. Pelo amor de Deus. 12 anos, você quebra, porra. Aí fodeu tudo. Aí é um 9 e 0 aí. Quem pega a gente? Quando você pega aqui, vamos participar aqui. Já pegou o Gabriel Monteiro, filhota? Já pegou o cara. Que cara doente, mano. Mano, é o que esse cara fala, viado. Que doente, viado. Faz parkour? Não. Aí, eu vou te mostrar aqui, então. Tenta, ele sentou. Ah, eu quero fazer também. Lula.